Já está no ar campanha do Ministério da Saúde de conscientização sobre a importância do diagnóstico e tratamento da tuberculose. As peças estão sendo veiculadas em rádios, TVs e nas redes sociais e alertam que pessoas com tosse por mais de três semanas, principal sintoma da doença, devem procurar o serviço de saúde. Além disso, os pacientes não devem abandonar o tratamento, que dura seis meses para conseguir a cura da doença. O objetivo da campanha, que será realizada durante todo o mês de outubro, é levar mais informações às pessoas para reduzir o preconceito contra a doença. De Brasília, Luana Karen.